E não foi só Telflotone, viu? Outra cidade do Vale do Mucuri que recebeu ajuda humanitária foi Itambacuri. A contribuição vai ajudar as vítimas das chuvas registradas na última segunda-feira. Fantone Peço está de volta. Saulo, a cidade de Itambacuri também se recupera dos efeitos causados pela tempestade da noite da última segunda-feira. Só para você ter uma ideia, parte da cidade ainda não tem energia elétrica, não tem abastecimento de água, não tem sinal de telefonia. Então, as condições são bastante precárias. As operadoras, as instituições trabalham para tentar restabelecer a energia elétrica, o abastecimento de água. A Defesa Civil tenta dar suporte com os recursos que tem. Inclusive, ontem, o Estado de Minas Gerais enviou, através da Coordenadoria Estadual de Defesa Civil, uma ajuda humanitária para o município de Itambacuri. O governo do Estado de Minas Gerais, através do Gabinete Militar do Governador, juntamente com a Coordenadoria Estadual de Defesa Civil, está ofertando aos municípios atingidos pela corte de chuva do último dia 21, ajuda humanitária, para que os municípios possam começar a restabelecer a sua situação normal. A Coordenadora Municipal de Defesa Civil, a Marilza, ela recebeu essa ajuda que será destinada às pessoas que foram atingidas. A Defesa Civil Municipal de Itambacuri, através da sua coordenadora, Marilza Machado, agradece ao Sargento Teófilo pelo empenho em nos fornecer ajuda humanitária, através da Defesa Civil Estadual e ao Governo Estadual. A população itabacuriense agradece. O número de desabrigados, desalojados, ainda está sendo contabilizado. As pessoas estão recebendo apoio da Prefeitura, mas ainda precisa de um tempo para se recuperar dessa situação. Com as imagens de Victor Cui, Fantoni Pesso, para o Balanço Geral. Obrigado, Fantoni, pelas suas informações de Itambacuri.